Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. As vendas para o Dia dos Pais movimentou o comércio em tápes durante esta semana. Segundo alguns comerciantes da cidade, apesar de não atingirem a marca esperada, a semana rendeu bons negócios. Mesmo com as dificuldades, a maioria dos consumidores usou crédito para poder presentear os pais neste domingo. Olha, tem muita procura e apesar da crise, o pessoal tem comprado parcelado, isso não tem interferido no nosso dia a dia nas vendas, está muito bom. Sábado o movimento aumenta muito mais, em véspera, no último dia, correria. Essa semana foi boa porque a gente começou o Liquida na loja, a gente está com uma brincadeira do bingo ali, o pessoal está gostando. Amanhã eu espero que seja melhor que hoje.